Na BR-259, em Governador Valadares, durante uma blitz de trânsito, policiais militares rodoviários apreenderam uma picape de cor cinza. O condutor disse que seguia da cidade de São Roque do Canaã, no estado do Espírito Santo, e iria para Virginópolis, aqui no Vale do Rio Doce. Ele apresentava um comportamento estranho, indicando que poderia estar transportando alguma coisa irregular. Foi procedida, então, uma busca no veículo e, na carroceria, os policiais encontraram quase 10 sapos. O condutor nos alegou que apenas se tratava de uma brincadeira e não sabia que estava transportando esses sapos. Porém, o transporte da espécie da fauna silvestre brasileira, sem autorização, enquadra-se crime na lei de crimes ambientais. Então, foi feito o termo circunstanciado de ocorrência para esse condutor, o qual se comprometeu a comparecer no Juizado Especial Criminal por responder por esse crime aí. A Polícia Rodoviária esclarece que o transporte desses animais é crime, e transportar de uma determinada região para outra pode causar um desequilíbrio ambiental, inclusive trazendo doenças. Porque esses animais, na verdade, têm espécies predadoras que talvez em determinada região não tenha. Então, isso pode causar um desequilíbrio e trazer doenças. Esse sapo é um sapo venenoso, uma espécie venenosa, predador de escorpiões. Então, as pessoas podem estar fazendo esse transporte para poder que ele faça como os escorpiões e evite que tenha praga. Contudo, esses animais podem se proliferar, acasalar, causar um desequilíbrio na região.